Quando estou aflita, recorro a ela. Por exemplo, ele tem vezes que começa-me a tremer, 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 quase entra em hipotermia, não é? E eu digo, Lourdes, está assim, o que é que faço, o que é que me dou? E ele, diz, eu faço isto, eu faço aquilo, quanto a temperatura tinha, pronto, faz de conta que é uma médica que eu tenho ali para me indicar como é que é de fazer. Por isso é que digo que é o meu anjo da guarda. Já há muito tempo, trazia-nos sempre os medicamentos, porque daqui a Vinhais. A gente é um bocadinho longe, então ela trazia, a gente telefonava e ela trazia, mas agora ainda me deu mais vezes, porque eu nunca mais lá fui à farmácia desde que começou isto, nunca mais. A dona Maria da Conceição fala um bocadinho assim, porque tem os filhos longe, eu acabo por lhe dar um bocadinho de apoio, mesmo a nível psicológico, ela ficou um bocadinho mais afetada desde que o marido teve um problema oncológico. Ela só podia sempre contar com a farmácia para ajudar e comigo pessoalmente, tanto que ela tem o meu número pessoal, ele liga-me, seja a hora que for, para o que for, e eu tento ajudar no que posso e no que sei. Desde que saio da farmácia até que chego a casa, todos os dias ando entre 60 a 70 quilómetros. Nos três dias que eu faço, tenho entregas de 40 entregas por dia, depende. E também temos a ajuda da Câmara Municipal de Vinhais, que nos ajuda bastante nas entregas ao domicílio neste momento, o que é uma mais-valia para nós. Com a pandemia agudizou-se mais, aprofundou-se mais, existe uma grande quantidade de medicação que hoje é distribuída aos nossos utentes no Conselho, de modo a que possam ter a medicação diária e nós também temos esse serviço mais alargado. Ou seja, é uma extensão do serviço que se faz na farmácia, é fazer a informação correta da posologia e de todos os cuidados a ter, não só no âmbito da sua doença, mas também alargada a esta situação do Covid-19. A Câmara Municipal de Vinhais A Câmara Municipal de Vinhais A Câmara Municipal de Vinhais